Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo de Sonic Mania. E eu acho que a futuro do campeonato Sonic Mania já tá começando a envelhecer um pouco. Já tá aparecendo mods e tudo nele, mas não é disso que vamos falar muito por enquanto, eu acho. Mas sim, estamos em Studiopolis, ou Studiopolis. Eu não posso falar esse nome, ok? De qualquer forma, né? Hoje eu tô até gravando isso bem mais tarde do que originalmente eu gravo os vídeos. É porque agora eu tenho uma schedule bastante ocupada. A pessoa vai ver essa schedule e vai se pressionar. Caraca, e essas horas de Orange Juice aí? O que eu posso fazer? Eu quero conseguir atividades. Ativements. Ativements inclusive é uma coisa que eu queria tentar no Sonic Mania, mas considerando que eu não acredito que eu vou ter tempo pra conseguir todos. Porque tem outros jogos que eu quero pegar ativements. Então eu acho difícil eu conseguir. Não tem nem muitos ativements, mas eu só tenho que ver um dia assim que eu possa tentar. Eu, por exemplo, plotinei Sonic Adventure 2, então... Sim. A maioria dos meus amigos me chamam de louco por conta disso. Tipo, muita gente me chama de louco. Mas é um amor por um jogo, né gente? Adventure 2 ainda vai ser e sempre será o meu jogo 3D do Sonic favorito, pra ser honesto. Quem quiser me julgar pode, mas... É... Agora que eu quero muito nesse ponto... Tipo, literalmente você pode lá ver no meu perfil. Da Steam. Ah... O que eu deveria fazer mais coisas depois? Mas quem sabe. Tira esse inimigo... Ah... Aqui está meus 80 amigos. Estudiopolis na verdade é um ótimo estádio, só que... Ele é ótimo simplesmente. Só que ainda assim, eu queria que tivesse mais zonas novas nesse jogo. Desculpa que não temos tanto. Eu também vou tentar dar o skip nessa fase. Porque eu tava vendo um speedrun... Que um... Uma pessoa do meu Discord passou um... Um link falando... Ei... Teve um... Teve um cara que... Literalmente skipou a batalha contra o Heavy Gunner. Eu acho que o nome dele é Heavy Gunner. Eu não me lembro de cabeça. Por favor, me corrijam se estiver errada. Eu acredito que seja, então eu não acho que estou errada. Regardless. Eu não posso fazer isso, então... Sim. Eu acho que nesse aqui dá 10 brata para cumprir. Tipo, quando eu tava fazendo live eu não conseguia completar nenhum. Só consegui completar um a pouco tempo. Fora isso... Acho que tava meio impossível para fazer qualquer outro. Ah... Não. Não me deixando aqui. Eu não vou pegar todos os rings, desculpa. Eu não posso. Não tenho uma ideia. Ah, aqui está. Aqui vai acabar tudo? Acho que não. Acho que vai faltar mais um ainda. Acho que não. Não sei. Sim. É isso. É incrível. Eu nem pratico nem nada. Eu até poderia falar... Eu até falei na live, na verdade. Que eu pratiquei o Special Stage. Porque eu fui jogar no emulador o Sonic. Mas... Isso foi tudo. E tipo assim... Minha prática foi... Poucos minutos. Foi literalmente 2 Special Stage. Isso foi tudo. Ok. Eu queria que a SEGA inovasse mais assim nos campos. Tipo, o Force está chegando, mas... Até agora tipo... Eu não vi lá tanta coisa nova assim em questão de lugares. Green Hill, obviamente, estava lá. Porque Green Hill é um Staple e eu perdi o Shield. Não vou nem tentar dar o Skip. Da Boss Fight. Se bem que é no próximo Act. Então... I want the ring. And there it is. Quero pra ele tentar pegar uma vida. Porque como vocês estão vendo, eu estou com duas vidas. Eu não estou com três, como eu estava... Da última vez que joguei. Yay! E a razão disso é gra... Fuck. E a razão disso é graças a... Meu irmão. Porque durante uma gravação aqui... Primeiramente eu iniciei a gravação uns 10 minutos atrás. Meu irmão veio aqui e invadiu o quarto. E simplesmente ficou falando meia coisa aqui, etc. E aí quando eu resumi a gravação eu morri instantaneamente. Por conta do meu pause. Então... Yes. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu já me mostrei que eu já não sou bom em plataforma várias, várias, várias vezes. Na verdade tipo... Com Sonic Mania eu estou até me mostrando mais decente em questão de plataforma. Mas só em Sonic Mania no momento mesmo. Porque Mega Man... Eu não joguei muito assim. Ah não, era nesse act. Eu... Bem... Too late then. A música deles eu gosto muito. Porque me lembra a música de Jet Set Radio. E eu amei esse toque. Jet Set Radio tem uma oxida incrível. Não. Não! At least me deu um ring. Meu Deus. F***. Sai. Sai. Uuuu. Eu não quero morrer nesse boss aqui agora, tá? Eu não quero. Eu não quero. Eu deveria ter tentado skipar, mas eu até esqueci que era nesse act que ele aparece. Ok. Ninguém se move. Ninguém se move. Ninguém se move. Ninguém se move. Se não me engano o azul vai vir primeiro. Ou então... É. O azul vem primeiro. F***. Yes. De alguma forma eu entendi. Eu não sei como. Isso foi realmente incrível. Isso foi bem legal mesmo. Isso foi um... Isso foi um golpe de sorte. Eu fiquei muito stuck na primeira vez que eu joguei essa batalha, mas depois que eu consegui dar um hit de dano nele eu consegui saber como jogar o boss dele. Se eu estivesse jogando blind, estaria igual na minha live que eu joguei totalmente blind. Só tinha uma fase que eu não tava jogando blind. E era porque eu já tinha jogado ela uma vez na casa de um amigo. Mas eu só joguei um act dela, então nem fazia muita ideia do resto. Ok. Ah, eu amo essa música. É incrível que tipo assim, o timing do jogo mostra 4 e pouco, mas são 7 minutos e pouco no vídeo. Tudo graças ao bom e velho Bond Stage. Por isso que eu meio que me recuso a fazer os Bond Stage nas gravações. Não só porque eu sou ruim neles é claro. E agora cadê? Desce o painel... Ah, não tem painel pra descer aqui. Forgot. Não tem painel pra descer aqui. Não tem painel pra descer aqui. Não tem painel pra descer aqui. É que eu já tô acostumado a ficar abusando dos painéis um pouco. Ok, agora eu só posso ir... Tails. What the fuck was Tails doing there? Ok, meu controle parou de funcionar. Durante um instante. Não sei porquê. Eu acredito que era o Sink ou algo. É porque eu também tô usando um controle velho, então, pra ser honesto. É o único controle que eu tenho disponível também. Eu precisaria comprar um controle pra computador em si, mas... O único que eu comprei quebrou. Porque eu ficava levando pro colégio. Porque lá também tinha um campeonatinho de Smash Bros. Crusade e etc. Aí... Eu finalmente resolvi levar... O controle live de ficar jogando toda vez que tinha o tempo. E eu prefiro muito mais jogar de controle. Porque ali o teclado era literalmente de todos os garotos do colégio. Então, basicamente, o único jeito que eu posso jogar era usar o controle. E ainda assim, era uma bosta. Eu jogava quatro pessoas no teclado pra essa ideia. Era uma condição horrível. E era o mesmo teclado antes que vocês perguntem. Nooo! Oh, não! Eu não sei o que eu estou fazendo. Bem... Vamos lá de novo. Lock on! Lock on! There we go, Tails. Eu não sei... Eu... 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 Eu estou vivo de frente muito ao grupo brasileiro, o que é estranho. Eu até vou no chat de voz e converso com eles, e jogo inclusive. Inclusive é com eles que eu estou gastando maior parte do meu tempo em Orange Juice e até é bem divertido. Ficar bolinando a maioria deles inclusive. Ah, fã no Round, fã. Inclusive eu tenho que ver mais se eu consigo trazer mais Orange Juice para o canal. Eu não treinou-se recentemente nem nada, por que... Muitas razões. De tempo e também por que eu voltei de viagem recentemente. Como vocês podem ver, eu também tô jogando um monte de coisa solo. Inclusive amanhã eu vou voltar pra sair o episódio de Mario Party. Eu adoro a literatura de trazer Fire Emblem. Só que... Tô só esperando algum banner novo. Porque aparentemente isso é o que as pessoas gostam. Oh meu Deus! Verdade. Eu sei falar que as vezes a maioria das referências que eu faço são tudo em inglês. Então, sim. Não ia adiantar muita coisa eu falar elas no idioma português. Porque a gente meio que estraga a maioria das coisas. É tipo um post que eu vi, tipo, que falava... Ah, existe terremotos, tsunamis e um monte de coisa. Xê. Em tudo que é lugar. Mas menos o Brasil. Porque no Brasil tem pior. Os brasileiros. Eu não vou falar que é mentira porque... Porra? Porque é a mais pura verdade. Desculpa informar mais, né? Não, não queria esse shield. Now it's too late. E o Tails já vai na minha frente. Pô Tails. Belo sidekick. Na verdade é uma coisa que eu achei até legal. Tipo, se o Tails fosse mais individual do Sonic. Só que infelizmente ele tá muito... Ele ainda continua sendo o mesmo Tails de Sonic 2. So, sim. Nada vai mudar antes. Anytime soon, na verdade. E aqui agora vamos experimentar o Eggman. E... É, o Act 2 na verdade é bem fácil e simples. Ah... Ok, o de Sol. Aqui é só aproveitar. É bem fácil esse boss, inclusive. Só depende um pouco de RNG. De como é que vai ser... O boss em geral. Tipo, esses spawns dele. Pronto. E... Come on. Se eu tivesse com um negócio de água... Não demoraria, né? Mas infelizmente... Ah, there we go. Esse som no fundo. Esse som no fundo. Esse som no fundo. Oh, Deus. Sega botou tanta referência nisso. Não deve nem ficar seca. Foi o pessoal que seca contratou. Bem, isso foi bem rápido. Já sabem o que vem a seguir, né? Anyway... Até o próximo episódio então, né senhoras e senhores? Já bato no nosso tempo aqui. Tive muitas interrupções e... Né. Então... Until next time. And... Until then... Bye bye! Tchau.